Música Hoje em Canoas nós temos um dos maiores fóruns de economia solidária do país e do Rio Grande do Sul. São mais de 50 fóruns que beneficiam mais de 300 famílias. Portanto, nesse Dia das Mães, eu convoco os canoenses que venham prestigiar os nossos artesãos e artesãs que movimentam a renda do nosso município, que geram empregos. Música Ajuda o pessoal que trabalha aqui todos os anos. Eu sempre venho, todo ano eu compro uma coisa para ajudar, incentivar eles a trabalharem. Este ano realizamos a feira do mesmo tamanho do ano passado e gastamos 60% a menos em recursos públicos. Em épocas de dificuldade, em épocas de busca de equilíbrio fiscal, é importante a gestão pública trazer a inovação e a criatividade para fazer políticas públicas eficientes. Música Eu já estou há mais de quatro anos dentro da economia solidária. E eu acredito que agora, essa feira está sendo bem produtiva, assim. A gente está vendo o movimento. Aqui tudo ficou mais bonito também agora esse ano. Eu adoro o que eu faço e eu agradeço sempre o Fórum de Canoas. Música Música Portanto eu convoco, nesse Dia das Mães, venham participar, venham à Rua Tiradentes, no centro da nossa cidade, nosso calçadão e participem e comprem os produtos feitos com carinho pelos canoenses para vocês. Música Música